Música É isso aí galera, vamos começar mais um DigiCast aqui né Lucas? E hoje é sobre futebol né cara? Hoje o assunto é bem específico Rapaz, será que ele sabe alguma coisa de futebol ou não? Nada, o cara sabe muito Dia 14 foi dia dele né, inclusive né? Dia dele, com certeza Com certeza Cara, a gente tá aqui com um cara que Se você gosta de futebol, se você gosta de falar de tática Se você é o cara que vai no bar e fica conversando com teus amigos Porra cara, por que que faltando 4 minutos pra acabar o jogo O Casimiro e o Fred estavam no ataque? Leonardo, é isso aí, Leonardo, treinador aí né Lucas? Um cara que vai contar tudo sobre os bastidores da parte de treinamento né? Com certeza Leonardo, seja bem-vindo ao DigiCast Nossa próxima gravação aí vai pro ar daqui uns dias Muito bem-vindo, hoje queremos saber tudo sobre futebol hein cara? Cara, show de bote você aqui, como eu falei Às vezes a gente tá numa conversa de boteco e acha que sabe muito? Cara, não sabe nada velho Esse cara sabe bem mais que nós né? Leonardo, se apresenta pra galera que tá assistindo você, pra aquela câmera ali cara Faz favor É, boa noite pra todo mundo Obrigado pelo convite Meu nome é Leonardo Tenho 24 anos Sou de Araraquara, São Paulo Comecei no futebol desde pequeno Tentei ser jogador por influência do meu avô, dos meus tios, por parte da mãe Mas por falta de habilidade não deu certo Mais um, o atleta frustrado Mais um, mais um Mas não deu certo e depois da faculdade Resolvi fazer faculdade de educação física na positiva aqui em Curitiba mesmo Resolvi ser treinador de futebol Comecei na faculdade mesmo Um projeto social que a gente teve Com o nosso professor Ex-fisiologista e atual também Era ex-fisiologista do Paraná Clube Agora tá no seu joseense Fábio Bandeira Então ele abriu a porta pra mim no futebol Depois passei pelas escolas do Paraná Clube E do Atlético Paranaense Depois fui pro despertivo pra assumir a categoria do sub-12 E último ano, agora, eu tava no Roupa Internacional como auxiliar técnico do 14 e do 15 Né, tão aí procurando novas oportunidades E é um prazer enorme estar com vocês aqui hoje Qual que é a idade que você começou a trabalhar nessa área? Eu comecei com 19 anos pra 20 19 pra 20 já treinava molecada já Já treinava molecada ali na escola do Boqueron, do Paraná Clube E hoje você tem a licença C da CBF, né, cara? Conta pra gente como é que faz pra adquirir essa licença É pra ser treinador de futebol, né? Tem várias etapas da licença É obrigatório ter essa licença pra ser treinador A primeira é pra fazer a inscrição, né? É só entrar no site da CBF e fazer a inscrição Mas tem que ser aprovado, né? Então tem quatro licenças pra fazer A licença C, a B, a A e a PRO Né, eu tenho a licença C Que é pra escola de futebol ainda Então se você quer abrir uma escola de futebol Ou quer começar a ser treinador Tem que ser nessa licença O ex-jogador pode ser pular essa etapa, né? Licença B é pra categoria de base Licença A pra treinador de profissional já, né? E a licença PRO é mais pra convidados Ou pra ser treinador de campeonatos internacionais Então a maioria ali já tem a licença PRO Pra disporar libertadores Esses campeonatos internacionais Aí que entra, por exemplo, aquele curso da UEFA Que tem também, né? Aí abrange o que? A UEFA, não sei dizer muito bem É mais ou menos parecido, né? Mas aí as etapas é meio diferente, né? Então eu não sei como que é o caminho Até pra fazer a licença da UEFA, né? Agora a licença da CBF tem parceria Então fechamos uma parceria com a UEFA E com a Comebol Então antes os treinadores brasileiros Não poderiam ir pra Europa Agora não sei até quando Tá esse enrolado da caminhada Mas pode ir pra Europa, né? Mas só com a licença da PRO, né? Ou ser convidado Pra fazer... Tem alguns treinadores brasileiros Que já fizeram a licença da UEFA Como o Silvinho E alguns já com renome, né? Que ou já atuaram E ficaram já na Europa E já fizeram a licença da UEFA Legal, cara A gente viu no teu Instagram ali Que você foi lá no CT do Caju Esses tempinhos aí, né? Já E ganhou do Atlético lá dentro, né, cara? Ganhamos, mas não é... Jogo valendo, né? Jogo amistoso Mas ganhou do Atlético, né? Ganhamos do Atlético, né? Senão a Petralha já ia olhar e falar Seus pulhas Aliás, falando em Atlético Você viu a peita que eu tô, cara? Você viu só, cara Cara, isso aqui é a raridade Camisa do Atlético Tá autografado isso aí, né? Não, essa aqui não tá Ah, cara Essa aqui é a minha outra Que tá autografada Tem um tal, cara Eu fui do Everton, cara Goleiro do Palmeiras Essa aqui é a peita De campeão brasileiro de 2001, né, cara? Camisa 10 Não me recordo se o 10 na época Era o Cleberson ou o Gabiru Cara, queremos vocês dois aqui Se foi o Cleberson O Gabiru tá quase vindo aí, né, Gabiru? Tamo conversando aí Perdigão 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 vai ser difícil Tá difícil convencer o ano Pensou? Tinha que trazer, sei lá Uns três barril de chope Pra render a conversa Que time que se torce, Leonardo? Corinthians Ai, 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 cara Mas vou contar uma história aí Do... A torcida do Atlético Já trabalhei com um cara do Atlético Quem? Ídolo Campeão de 2001 Ô, louco Zagueiro Quem que era a dupla de zaga? Nem Rogério Correia e Gustavo Caixa Caixa Quem? Era o Gustavo mesmo? Gustavo Porra, massa Ele tá por aqui ainda, não? Tá trabalhando no Atlético Agora tá como observador técnico Mas trabalhei com ele, não No projeto social que ele teve Em São José Da G3 Então, quando eu Eu fiquei sem clube Do desportivo Pro Pro Golpe Eu trabalhei nesse período Foi no período da pandemia, né? Na verdade É... Eu trabalhei com ele Cara Cara, gente boa Aí que tá Como é que, por exemplo Você chegou lá Pra adquirir conhecimento E trabalhou com um cara Que além de ter a vivência de futebol Foi campeão brasileiro Qual que é a experiência De viver isso, cara? Fantástico Foi uma coisa meio aleatória Porque... O rolê aleatório da vida É, o rolê aleatório Eu tive um amigo meu Que fez faculdade comigo E ele entrou como estagiário No Atlético Né? E... Ele... Acabou o estágio Ele entrou nesse projeto Com o Gustavo O Gustavo chamou ele E durante o... O projeto Ele foi chamado Para o Atlético de novo Porque aí acabou a faculdade Então ele já estava formado E entrou como Definitivo ali No projeto Aí eu, cara de pau Já perguntei Ah, tá Como que tá o projeto Né? E... Me manda contato Quero entrar Aí ele fez a boa pra mim Entrei em contato com o Gustavo E... Dois dias depois Eu já estava trabalhando com ele Qual que você falou Que é a função do Gustavo Hoje no Atlético? Se não me engano É um observador técnico Então, cara Tem um ponto Que a gente precisa entender E, né? Qual que é a diferença Por exemplo De um treinador Para um auxiliar técnico É... São duas funções diferentes Mas que todo mundo pensa Faz a mesma coisa lá dentro Totalmente diferente, né? É... Explica pra gente Então, numa comissão técnica Tem hierarquias, né? Então vamos imaginar Uma... Um... Pirâmide, né? Na base da pirâmide Tem os preparadores de goleiros O preparador físico Fisiologistas E analistas de desempenho, né? Ali todos são Na base de uma comissão técnica, né? Depois passa pro auxiliar técnico, né? No degrau acima E o top Que é responsável por tudo Pelas definições Pelo ponto final ali É o treinador O mister É o mister Chamado mister Então o auxiliar técnico É o cara que vai Pensar o jogo Junto com o treinador O treinador é o cara Que vai chegar na beira do campo E mandar todo mundo Tomar no cu Se precisar disso, né? A trouxa moda é isso Mais ou menos isso, né? Como eu posso falar É... Depende de treinador por treinador, né? Vamos imaginar Uma sessão de treinamento ali, né? Tem treinadores Que ele toma frente Uhum Tem treinadores Que ele é líder Então Ele coordena Até os líderes Que são toda a comissão Pra fazer o trabalho E ele fica ali Só observando O que Precisa ser corrigido, né? E tem o Fernando Diniz também, né? O Fernando Diniz Você gosta dele, cara? Adoro, velho Adoro De verdade, né? A filosofia dele De trabalho É muito fera Muito fera Mas falando agora Sobre o auxiliar técnico, né? Então ele é aquele cara Que tá entre os jogadores E o treinador, né? Então ele é o responsável Por trazer informações É... Como posso dizer Ele é tipo um amigo Dos jogadores ali Que... Que tem mais convívio Com os jogadores Mas ele faz essa ponte Pro treinador Então informações Que passam O auxiliar técnico Que passa pro treinador É... O treinador tem função De auxiliar o treinador Dentro do campo Dentro do... Da sessão de treinamento É responsável Por planejamento É... Então em uma reunião Claro Tem... Tem as suas ideias, né? Mas tem que ter alinhado Com o modelo de jogo Do treinador Com as ideias de jogo Do treinador Mas ele dá mais A sustentabilidade Entre os jogadores E o treinador, né? E cara E qual que é, por exemplo O processo de transição Que tem, por exemplo É... Até o fim do ano passado No Atlético O técnico Era o Felipão E o auxiliar O Paulo Turra Hoje inverteu, né? O Felipão foi pra... Pra diretoria E o Paulo Turra Foi pro comando Do clube mesmo, né? Como técnico É... Essa transição É difícil, cara? O auxiliar técnico Pode facilmente Fazer esse papel Do treinador? Tem alguns Auxiliares técnicos Que tem essa facilidade, né? Então tem mais liberdade ali O... O auxiliar tem que estar preparado, né? Então se um... O treinador É... For exposto De um jogo Então quem assume A bronca ali Na beira do campo É o auxiliar técnico, né? Mas o caminho Não é tão fácil Então tem auxiliar Igual o filho do Tite Que é só ser auxiliar Tem gente que Deseja ser treinador Um dia Então... Ou... Por acaso Virar treinador Sem pensar Então no caso Eu não sei como que era Mas o Carilli No Corinthians Então... Ele... Foi... Virou treinador Por... Por sorte ali Não sei se foi sorte Por causa que Conseguiu ter resultados ali Como auxiliar técnico E continuou como treinador Foi efetivado E tem casos Que não Igual... O próprio Thiago Nunes No Atlético, né? Nossa, ele entrou como... Foi campeão da sua Reserva Do reserva Do reserva O Thiago Nunes Começou no sub-20 Sub-23 No sub-23 Foi... Não sei se foi auxiliar Do profissional Mas... Já subiu pro profissional, né? Tá, mas como que é O dia-a-dia De um auxiliar técnico, cara? Você tem que trabalhar Quantas horas por dia? Você tem que cuidar Da molecada Por quanto tempo? Você tem... Como que é o vestiário? A galerinha gosta Ele curtiu o vestiário Como que funciona Essa parte aí? O dia-a-dia É meio complicado, né? É uma correria No dia-a-dia É... Tem... Tem clube que... É... Dá seis da manhã Até seis da tarde Tem clube que... Aí... É... Cara, clube por clube É... Mas... É correria, cara É reunião É planejamento É sessão de treino Viagem Jogos Aí volta Aí essa rotina Domingo a domingo quase Cara, é... Você falou ali que... Né... Você trabalhou muito tempo Com base, né? É... Contegoria de base Sei que talvez... Talvez seja mais difícil Acontecer Mas já pegou com um cara Cara mala pra caralho Cara perna pra caralho Tipo um Romário Cara um puta de um jogador Mas perna Marrento pra caralho Até o próprio Romário fala Se eu tivesse sido atleta Eu tinha feito muito mais Mas se eu tivesse sido atleta Eu não ia ter aproveitado A vida que eu aproveitei Né... O cara já jogaram Galinha no campo O cara saiu na porrada Pra um torcedor, né? Tem disso na base também? Tem 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 asadinha mala também? Tem 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 asadinha ali Que você acha O jogador O Neymar, né? Aham Vamos dizer Porque Ver a vida no Neymar Quer copiar Usa brinco Faz moicano Pinta o cabelinho de amarelo Coloca uma... Exatamente Chuteiro cor-de-rosa Copia E aí você acha o craque Mas tem gente Como a gente fala, né? A gente tá lidando com adolescentes e crianças Então a gente Mais pra formação, né? De atletas e pessoas também, né? Então o treinador não é só treinador É... Faz a gestão de pessoas ali, né? Então a gente vai Lidar com pessoas Não com atletas Eu penso muito disso, né? As famosas dancinhas no vestiário Como que funciona esse negócio? Ah, é atleta Atleta por atleta, né? Então eu tenho atleta Eu tinha atleta, né? É... Que é mais focado Com fonezinho Mais tranquilo Tinha atleta que levava livro Pra ler no vestiário E tem os moleque Que... Bem louco Bem louco Que começam a treinar Musiquinha de TikTok No vestiário Pra fazer a comemoração Tá, e você já teve que chegar E dar um esporro na galerinha ou não? Ah... Alguns momentos sim É... Outros momentos Ah, deixa, né? A fase tá boa Então tranquilo, né? E cara Qual que é o ritmo Que a galera mais escuta? O que a galera mais ouve no vestiário? No momento é... É... Trap Funk Pagode Alguns sertanejos ali Universitário E no momento No momento mesmo É as danças do TikTok Voltando, voltando Voltando um pouquinho pro sertanejo Vamos engatar uma, hein? Vamos, cara Vamos Um grande abraço Pro João Leonardo Isabella O nosso patrocinador master Do Digicast Pessoal A gente tá muito feliz Com essa produção Que vocês estão fazendo aí A nova empresa JLI Produções Vai ser sucesso Se a produção puder colocar Um pedacinho do clipe deles aí Eu vou virar ex A gente agradece Coloca aí um pouquinho Pra galera ver um pouquinho Curtir a nova música Que vai ser lançada em breve Cara, é uma dupla Aquele Curitiba Que tem feito um sucesso tremendo Que é uma menina Tem 16 anos E canta igualzinha Marília Mendonça Marília Mendonça Os caras são fera Olha lá Vem Esses caras Eles foram Concorreram O Hit 98 Da 98 FM No ano passado Infelizmente não ganharam Mas, cara Eu profetizo isso Todo episódio Daqui dois anos Esses caras vão estar Tocando em Barretos E nós vamos estar lá Pra ver Os caras são Bom demais E esse barzinho ali Tem história Aquele barzinho Desgrava Tem história Daqui Na próxima nós contamos Não vai ser hoje Um abraço pessoal Do JLI Produções Cara, a gente torce muito Por vocês aí Viana Magrão também Cara, um abraço De todo mundo É isso aí E voltando então Pro nosso Leonardo Aqui, né Eu gostaria que você falasse Um pouquinho Do teu time que se torce, né Você tava falando Dos bastidores aí Que você gosta muito do Jô, né O Jô Depois da última passagem Gostei Mas a última passagem Pode passar longe Do Corinthians Vai embora Se aposenta Já deu Já deu Depois que ele fez a cagada Ninguém quer mais ver Um corintiano Não quero ver ele Nunca mais Você acha que o Jô Foi um pouquinho D'extracampo Que atrapalhou o cara também Bola o cara tinha Tinha Mas o extracampo Na última passagem Foi horrível São Paulo tem muito pagode Lá Muito samba Muito fervo Balada Zoninha A capital A capital Eu não sei Porque eu sou do interior Sou de Araraquara Então Eu saí de São Paulo Jovem Mas muito cedo Então Com oito meses de idade Já tava fora de São Paulo Então eu voltei Depois de quatro anos Então eu Não sei dizer Mas deve ter Deve ter Deve ter Imagina Se entrar numa avenida Pelas conversas Dos meus primos Tem festa Segunda Segunda Então Então Você acha que o cara Não vai sair Ou vai deixar De ter um jogo Pra perder lá Mas cara Eu acho que Isso do Jô Tem interessante a gente Falar né Tiago Que é uma posição Que tá sendo extinta No futebol Que nem a gente Tava conversando Em off ali Do jeito que Até depois Da pegada Do Guardiola No Barcelona E um pouquinho Antes também Do Cruyff A Laranja Mecânica Que é o falso nove O falso nove Tem repugnado muito Qual que é A falta Que um camisa nove Centroavante Faz Num time A sua estabilidade Ali dentro da área Então Pode ser que aconteça Ali essa falta De Falta de um cara Ali dentro da área Que segura essa bola Dentro da área Então Eu Particularmente Não gosto do Centroavante mais Eu prefiro esse falso nove Instinto mesmo Pra mim sim A função do falso nove É basicamente Ficar ali entre os zagueiros Isso Ficar entre a linha Do meio campo E a linha dos zagueiros Ali pra Pra Puxar Vamos dizer assim Puxar a linha Mais Puxar a marcação Puxar a marcação Pra liberar espaço Entre as costas Dos defensores Mas não é uma posição Ainda né Isso aí é só uma Não Não é uma posição É uma Vamos dizer assim É uma metodologia Que criaram Isso O Messi faz muito isso Porque você puxando Uma marcação Dos zagueiros Tem dois pontos Rápidos Isso aí fecham No meio E pega de surpresa Na época que foi criado Isso aí foi no Barcelona Sim E não foi criado Do lado direito Porque o gaúcho Jogava lá Sim Tem até um vídeo No Youtube Ali do Henry O francês Que explica muito bem Isso Ali na imagem Que ele mostra Ali no vídeo Ele vê o Messi Puxando essa marcação E ele bem aberto Ninguém marca ele Entra livre Nas cotas Da defesa E faz o gol Nenhuma dificuldade Ali Cara Mas de certa forma Até o próprio Lewandowski Hoje no Barcelona Ele não é aquele Centroavante plantado Na área O cara Movimenta pra caramba Eu acho que até O próprio Brasil Na última Copa Também Acho que é um exemplo Muito bom disso Muito bom Um brasileiro Que faz isso muito bem É o Firmino No Liverpool Ele é um Um Centroavante Não sei se ele é Centroavante Mas ele é um Centroavante Vamos dizer que ele é um Centroavante Que joga como 10 Então você vê Ele torou a hora No meio campo O cara puxa pra organizar O jogo Nossa É Ele é um 10 Que joga na frente Mas cara Como que Como que você organiza Essa liberdade Dentro de campo Estratégias Então estratégias De jogo Estratégia Como O adversário Vai vir No jogo Então jogo a jogo A gente faz uma estratégia A gente tem Nossas ideias Como treinador Nosso modelo de jogo A gente quer que Nossa equipe Joga desse jeito A gente vai treinar Desse jeito Mas Tem que adaptar Então não é toda A equipe que a gente Vai ter Nosso modelo de jogo Fixo Vai muito do adversário Vai muito do adversário Do plantel Que a gente tem Do atleta Que está disponível Para o jogo Se a gente tem Um atleta Que está de lesão Que faz muito bem Essa função Está lesionado Ele não vai para o jogo Aí tem outro atleta Que é o reserva Que vai para o jogo Não é a mesma função Vai ter que adaptar Então vai jogo a jogo Atleta para atleta Mas a gente tenta Moldar Nosso estilo de jogo Nosso modelo de jogo De acordo Com o adversário E a atleta Que a gente tem É até isso Que eu ia perguntar Porque antes De você definir Um esquema Para o teu time jogar Você olha A questão do plantel Para você saber Como é que você vai Vai atuar E até cara Eu tenho uma lembrança Cara eu sou clubista Para caramba E também O podcast é nosso Também eu falo O que eu quiser Estou virando que nem o Neto Vai Corinthians Eu tenho uma lembrança Muito forte Cara De assistir uma vez Esporte espetacular E o Geninho Técnico do Atlético Campeão Brasileiro de 2001 Ele comentou Cara eu jogava Com três zagueiros Sim Dois alas Que era o Alessandro E o Não lembro agora Fabiano E tinha o Cleberson Que puxava ali também A volância Na época até a gente Estava comentando aqui Em off Essa questão do Camisa 5 pitbull O primeiro volante Então Para defender Você tinha uma linha de 5 E para atacar Você tinha dois alas Que subiam E quando precisava Desciam Então Alex Mineiro E Kleber Pereira Sempre tinham apoio Tanto pelo meio Com o Gabiru Quanto pelas alas Também Com os dois laterais Que subiam E eu tenho uma lembrança Muito clara De ele falando isso Que realmente Era uma necessidade Que ele tinha Pelo elenco Que ele tinha Porque eu lembro também Que ele falou O próprio Flávio Pantera O goleiro Que era um goleiro Mais pesado Também Então ele precisava Ter um muro Na frente do gol Porque uma bola Abaixo Para um goleiro Mais pesado É mais difícil De chegar A gente até estava Comentando o Cássio Isso Cássio por exemplo É um goleiro É um goleiro Grande e pesado Então Cara É um cara Que se for bater Pente Ele acertou o canto É muito fácil De pegar Mas também acredito Que por outro lado Também tem uma dificuldade Maior de agilidade Por exemplo Com uma bola rasteira No canto Eu posso Como corintiano Adoro o Cássio Eu também gosto Do Cássio Mas para mim Ele tem que ser Rezerro hoje Cara Por causa desse Fator Jogado com os pés Exatamente É muito fator Que a gente Engloba Então No meu Vou até dar um Spoiler ali Como eu jogo Então Eu gosto Desse tipo De três zagueiros Mas não é O jogo inteiro Então O jogo hoje Muda muito Hoje O futebol É muito moderno Mas três zagueiros O líbero Vira o meio campo Ou como é que você trabalha? Então Eu utilizo os três zagueiros Para fazer ofensiva Quando a gente Está com a posse de bola Então O meu volante Vira Um zagueiro Um zagueiro Entre aspas Ou o goleiro Depende Qual que é a minha Ideia ali Mas Aí eu libero Os alterais Para virar ala E utilizo meus pontos Mais por dentro E para defender Uma linha de quatro Uma linha de cinco Dependendo da situação A gente vê muito No teu Instagram Que você fala muito De defensiva E ofensiva Você fala muito sobre isso Muito Sou apaixonado Então cara Como que se lida Com essa situação Da molecada Chegar lá E falar assim Não eu quero ser atacante Porque cara Hoje no futebol Apesar da Eu quero ser atacante Todo mundo Eu quero fazer gol Ninguém quer chegar na área E ficar defendendo teu time Todo mundo quer fazer gol Gol E como que se lida Com essa situação Não Você não pode ser um atacante Você não pode ser um falso nove Da vida Você tem que ser um zagueiro Como que se lida Com essa situação Tem casos Tem casos que vai atacante E vira zagueiro Então a gente tinha Tinha uma época Um zagueiro Alto Forte Muito explosivo E por que não Tenta acumular até lá Justo 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 Ele foi Para o clube Eu acho Tá em clube Chegando em clube Agora eu perdi Meio que contato com ele Mas tá em clube É muito de característica Muita característica É um momento Então tem gente Ah, vou desistir da minha carreira Mas por que desistir? Ah, porque não tá dando certo Eu não tô conseguindo lidar Da minha posição ali Mas por que não muda? Não tem vários fatores Então vamos tentar mudar Hoje em dia Em categoria de base É não ter Claro Para o treinador O modelo de jogo É fundamental Mas por que não tentar mudar Os meninos de função Experimentar Muita função Igual o Barcelona faz O Piquet era o que? Era zagueiro Mas ele já jogou de lateral Já jogou como volante O próprio Sérgio Ramos Começou a carreira Como lateral direito, né? É muito fácil Igual o Piquet Nossa, o Piquet é lento Né? É lento, será? Depende Depende Mas já viu a saída de bola dele? O próprio Sérgio Busquets Claro E eu acho que até é interessante, cara Dois exemplos que me veio na cabeça agora O Cafu fez seis peneiras Até passar Pensou se um cara desse desiste E nós não tínhamos lateral Penta campeão E outra cara que Entra um pouquinho Na nossa frustração De atleta ruim mesmo Não, sem ser sincero A gente não foi jogador Porque a gente era ruim Claro Por isso que eu nem tentei A gente era ruim Por isso que eu nem tentei Pra que mentir, né? Tem aqueles que me machuquei Não, porra, cara Meu joelho me ferrou Não, eu era ruim Era ruim, viu? Eu era ruim Agora pra jogar No Society Mais ou menos Mas nós era ruim Mas eu No Society Eu sou ruim também, hein? Não, daí é poda Mas, ó Eu sou de campo Eu morei em campo largo Eu era titular no Inter Com o Carlão Carlão, pode escutar Eu era titular E capitão daquele time lá Como é que você era ruim, velho? Perda de pau, velho Perda de pau Bom, cara Falando disso Me veio um exemplo na cabeça Que foi o Belete Lembra o Belete lateral Que foi do Barcelona Do Arsenal O Belete Eu não me recordo agora Se ele fez a base No Cruzeiro ou no América No Atlético Ou no próprio No próprio Atlético Mineiro Mas eu lembro que ele falava assim Que ele deu uma entrevista Falando que, cara Eu era ruim Entendeu? Eu tava muito abaixo Do nível de todo mundo Sim Então todo mundo Queria entrar pra ser atacante E eu fui lá como lateral E também Era um cara alto e forte Que talvez não se encaixasse Nos padrões de um lateral hoje Mas ele falou, cara Eu era ruim ao ponto Chegou um momento Que eu não tava nem sendo escalado Pra jogo Então Ou eu desistia Ou eu jogava pro time Então eu fazia Todo mundo jogar Porque eu com a bola no pé Eu não prestava E tanto é que Deu tão certo Que o cara fez gol Até em final da Champions League Então Você viu a visão do cara Eu fui ruim Mas eu não tive essa visão O cara foi ruim Mas Palavras do Belete Por favor Sim Mas mesmo assim Ele fez, cara Um jogo Onde ele priorizou o coletivo E não só o individual Sim, com certeza E cara Isso é importante pra caramba Vou botar uma história aqui Como jogador Claro Sou ruim Não virei jogador Mas Eu Em campo largo Newton Pupi Naquele campo maravilhoso Do Newton Pupi Faz sim Torcer o torno O jogo de campeonato Do Inter Lá de campo largo Eu reserva Eu era atacante Viu O Carlão lá Grande Carlão Um abraço pra ele Preciso de um zagueiro E ninguém E eu vou Dane-se Eu vou Perdi Nenhuma bola Depois Depois desse jogo Não saí Mais de zagueiro Fiquei zagueiro Até Pegar confiança Mas você queria ser atacante Ou não? Ah, quem não foi? Você acha que o cara Quer ser o zagueiro O cara quer fazer gol Eu posso falar Eu fui em todas as posições possíveis No futebol Já fui atacante Já fui lateral Já fui em meio campo Goleiro já fui também Você foi goleiro também Mas zagueiro Você era aquele zagueiro tranquilo Ou você era aquele zagueiro explosivo? Ah, dava chup Porque assim Você vê pelo Thiago Heleno Ou passa a bola Ou jogador Nunca os dois Porque o Thiago Heleno Você já imaginou o Thiago Heleno no ataque? Cara, ele faz um gol Ele sai fazendo assim O Thiago Heleno é grosso Eu era normal Eu não era explosivo não Mas como eu já joguei de várias funções ali no Inter Então eu era zagueiro Mas eu virava lateral do nada Então o Carlão ficava louco E cara, olhando de um ponto de vista de fora hoje Você, teu próprio exemplo Por que não deu certo Por exemplo, uma adaptação Você falou que jogou de atacante, zagueiro lateral Por que não deu certo uma adaptação em nenhuma dessas posições? Era uma questão técnica Porque imagina assim Que também tenha uma questão mental muito por trás, né? Porque querendo ou não, cara Futebol é um negócio muito ingrato, né, cara? É um negócio, puta, é foda Porque um erro pode definir uma carreira, né, velho? Então, cara, até o próprio A galera critica muito o próprio Rodrigo Que bateu o primeiro pênalti contra a Croácia Nas quartas da Copa O cara assumiu a responsabilidade pra bater Tá, beleza Quem tinha que abrir as cobranças Talvez fosse o Neymar, o terceiro Pra mim não Cara, é um cara fodido pra bater pênalti Pra mim não deveria ser o Neymar Por quem você acha que tinha que ser? Qualquer um menos o Neymar Ele tinha que fechar? Ele nunca bateu o primeiro pênalti Pra que vai mudar no dia? É, é Eu tenho essa visão Não, justamente O Rodrigo, na própria entrevista Ele bateu no peito e falou Cara, fui e errei Então, cara, eu acredito que também Por trás dessa formação Como você falou de pessoas A gente tem que trabalhar também Um pouquinho a questão psicológica Sim Porque eu acredito que afeta muito, né, cara? Imagina um piado que sai do nada E do nada tá com um contrato milionário Uma grana A gente vê agora pelo Vitor Roque, né, cara? Pois é O cara tá valendo uma nota, cara E um piado 17 anos 17 anos foi lá Foi contratado pra 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 seleção agora Chegou lá já metendo gol Uhum E agora Barcelona Quem mais que tá Tem mais dois times United United Quem mais? Sei que são três times disputando Cara, a rescisão ali Não sei se é a rescisão que eles têm ali Mas, cara, é milionário, cara É tipo 380 mil euros E o Vitor Roque não fica no Atlético mais O Filipe já falou Ele já falou hoje, né? Cara, ele falou E me diga uma coisa Você que tem essa vivência O que que passa na cabeça de um piado desse? Entendeu? O cara sai do nada E de repente o cara é cobiçado pelo mundo Você é do Cruzeiro, né? Você é do Cruzeiro Cruzeiro, chegou no Atlético E agora tá prestes a ir pra fora Cara, é persistência Foco Então no futebol a gente Como treinador A gente tem Vertentes, né? Então a gente tem a vertente Tática, técnica Física E a mental Então se o atleta tem essas quatro vertentes Boas Pode ter certeza que ele vai conseguir Algum objetivo Claro E se tiver algum desequilíbrio ali? Trabalhar Não pode desistir Então tem casos ali que Tem potencial E Só persistir Eu tenho Meu cunhado Vou falar um pouco do meu cunhado A trajetória dele O Thiago Magatão De Campo Largo O Thiago é teu cunhado, cara? É? É a irmã dela Nós tava conversando com ele Casos de família Corta, corta Casos de família Agora Nós tava falando com ele esses dias, cara É, meu cara Eu também vim participar É, ele ia vir Ele ia vir Mas teve alguns problemas Que ele não conseguiu ver Mas ele vai vir, sim Thiagão, pelo amor de Deus, cara Tiago, para de enrolar a gente Pelo amor de Deus, né, cara Olha a responsabilidade Mas, cara A vida dele é difícil, cara É complicado Ele Posso falar isso, amor? Olha lá Ele passou Ele já passou Peraí que isso aí vai dar um corte Ele já passou fome em clube, cara Então é meio complicado Vida de atleta é complicada A gente acha que é um glamour, né? Não, eu sou atleta de futebol Não É fácil você jogar bola Fácil É bem fácil Cara, já que você tocou no assunto de família aqui, né Cara, como que é o esquema, assim Por exemplo Você tem uma equipe para gerenciar ali, né Sim A questão de viagem, cara Você fica dias fora aí Como que é a situação Como que você lida com essa situação familiar aí? Tranquilo pra você? É, a saudade às vezes bate Bate muito Mas tem que lidar Então tem campeonatos que a gente vai Que é uma semana, duas semanas E tem que largar a vida normal pra isso, né Então, Copa Balsa nova que a gente disputou A gente ficou Tinha nem Chegaram no New Hope Vão pra Copa Balsa Uma semana ali Dormindo em escola Colchão Dormir Tomar banho No campo mesmo Vestiar É uma loucura Então é loucura Mas se é essa a vida que a gente quer Você escolheu, né? Cara, que máscara Quer ser jogador de futebol? Tem dificuldades, viu? Caminador, mas ainda Eu acho que é muito ilusório, né? Porque tem quatro divisões profissionais no Brasil, né? Série A, T, A, D Campeonato Estadual Dependendo do lugar Não tem nem terceira divisão de estadual Eu acho que é uma porcentagem mínima Dos atletas profissionais do Brasil Que ganham dinheiro, né? Ah, nem 5%, se não me engano Você conhece o Johnny? Já ouvi falar Já ouvi falar Não era muito próximo Ele jogou no Operário e tudo mais Já ouvi falar Ele foi pro Campinense? Hoje ele tá no Confiança 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 Tem um profissional que é de Campo Largo Que veio pro Confiança, se não me engano Pro preparador de goleiro O Gian É, até é interessante falar do Johnny, cara Porque a gente gravou com ele na primeira temporada Até tá passando card no vídeo aqui Se quiser assistir O Johnny foi um cara que saiu do Campo Largo Foi fazer um teste no Operário Do nada Passou no teste Uhum Pra base do Operário E ele comentou, cara, que Que, lógico Ele tava disputando ali com uma galera Que já tinha uma base, né? A gente tinha um posicionamento melhor que ele Principalmente tático e fisicamente, né? Então até a gente conversou Cara, qual que é a maior dificuldade? O cara saiu da Varsia direto Você saiu da Varsia, cara Pra de repente tá jogando lá no Germano Krieger No Campeonato Paranaense e tal Então, aí ele até comentou Cara, o que eu mais senti falta Foi uma base física Ele falou que ganhou 10 quilos em Em quanto tempo? Em meses, né? Ah, não vou lembrar agora Mas foi algum tempo ali que ele ganhou um bom peso Um condicionamento físico E também a parte de base, né? Cara, uma parte técnica Sim Então, até uma coisa interessante Da gente tocar daqui a pouco A pesada sai do Do Society, da Varsia Achando que futebol é É sair dando chaleira Chapéu no meio campo Sim Em todo mundo Sim Mas tem muito mais, né, cara? Ter uma base é importante Pra Pro futuro do atleta, né, cara? Com certeza É, ele falou bastante Que tinha dificuldade, né? Principalmente com relação A parte técnica mesmo, né? O que que pode O que que não pode O que fazer na hora do treino O que que não pode fazer Pelas brincadeirinhas De rodinha que ficam fazendo Que eu não lembro o nome agora O Bobinho Não, não o Bobinho O outro lá Que fica dois no meio ali Jogando bola É, futebol ali, né? É, sei lá Altinho É, aham E ele não sabia Como que funcionava Esse tipo de coisa, né? Daí chegou lá Puxa vida O que que eu vou fazer agora, né? O cara comentando Que levava um jogo De corpo de um zagueiro Parava do outro lado do campo, né, cara? É, é Parece bobeira, né, cara? Mas, porra É, ali Ali Achei que é só brincadeira Mas já tá É aquecimento Pro tempo Tudo tem fundamento, né? Nossa, tudo tem fundamento Então Igual o meu cunhado Tá sem clube agora Infelizmente Mas já já vai Ter um clube Se Deus quiser Então o que a gente faz? Final de semana A gente vai pro parque E vai trabalhar Nós Fica ali uma hora e meia Duas horas E trabalha Trabalha Físico Técnico Tático Então A tática ali Não é só O posicionamento Dentro do campo Então Tem um tático Técnico Individual Então o que seria Esse tático Técnico Individual A técnica Normal E a tática O que seria a tática? Posicionamento do corpo Posicionamento Do meu Eu É a bola Posicionamento Eu Bola Jogador Adversário Bola Adversário Então tem muita coisa Pra trabalhar Muita coisa E cara Até comentamos em off Aqui com você Essa caneca aí é presente Pra você Obrigado Canequinha aqui Digiquete Segunda temporada Quem que fez essas canecas Pra gente Thiago? Mandar um abraço Pro doutor Guilherme Guilherme Boaron Fotolipe Fotolipe Fotografou meu casamento Em 2012 Cara 10 anos atrás Tinha que ter provas Né cara Cara Ele começou em 1990 Em 1990 e paulada O Guilherme Você conhece o Guilherme Da Fotolipe? Já ouvi falar Tá começando a crescer barba nele agora Aqui Só aqui né É só aqui Só aqui Guilherme Brincadeira É cara Ele é um amigão nosso aí Faz muito tempo já Realmente fotografou meu casamento Em 2012 Eu não sei se já chegou a pegar Aquela fase do imprimir foto E colocar no álbum Lógico Com certeza Cara começou nisso Comprou a Fotolipe Lá E hoje cara Tem uma loja de personalizados Onde ele faz essas canequinhas Faz tudo que você precisar Aliás Camisa retrô também Cara Diz que tá indo bem pra caramba Lá também Bom saber Bom saber Cara De umas canecas personalizadas É olha só Tá precisando Vai lá na Fotolipe Fala com o Guilherme Com a galera da equipe Cara Sensacional o trabalho deles É isso aí E a galerinha que você treina hoje A partir de que idade que você A partir de que idade que você já treinou E hoje O que que você treina É como já falei né Hoje Não tenho clube né Então eu já Desde a época de escola Eu já trabalhei com Seis, sete anos de idade E já no projeto lá do Gustavo Caix Era vinte anos Então eu já trabalhei com todas as idades Mas o meu foco hoje é Do quinze pra frente Até voltando um pouquinho ali Que eu falei que ia te perguntar Como que você trabalha na mente de um atleta Principalmente um cara Um piada de quatorze, quinze anos Doze, dez, onze anos É que acha que futebol é Sair driblando Sair Cara Puta cara Se joga o seu site né Tiago também joga Joga nada cara Sai fora cara E eu tento ajudar o cara Eu acho que o cara já faz um bom tempo Tô tentando ajudar o cara Eu também Eu também jogo Eu jogo com os professores do Volpe Eles falam que eu sou Parecido com os sócios do Do clube Mercês Os sub-óbitos Tá certo Tá certo Daqui pra frente Só pra trás Eu sou o O craque do time A bola tem que vir até mim Eu não vou até a bola Tá certo Claro Não, é o camisa dez né O cara que joga parado Distribui a bola O Gansa joga a bola Tudo certo pra dar errado Pra que correr Pra que correr Cara, deixa a bola correr Claro Porra Né Então assim Digamos que Jogando bola Cara Não dá um ódio Aquele cara que tá Tá no teu time Pega o coletinho Chega lá Marrentinho Beleza O cara começa a dar chapéu No meio campo O cara quer dar caninha Desnecessariamente O cara Porra, vai bater o escanteio Joga a bola na área Caceta O cara quer fazer gol olímpico Fominha né Fominha Então assim Tipo Eu acho que tem muito essa cultura Né Do Brasil Enfim Não conheço Nunca joguei bola internacional Se alguém quiser me convidar Eu aceito Jogar nos campos da Finlândia Lá com o Né Eu vou cara Eu vou Mas assim Essa ideia do futebol arte Digamos assim O negócio que Você tem que ser O Pelé e o Neymar Pega a bola Sai de blanco Todo mundo Se foda Se tem alguém pra tocar ou não Como que você adapta Uma questão tática Como que você faz Um adolescente entender Que cara Olha pro lado Distribui o jogo Posicionamento de corpo Posicionamento físico Trabalha em equipe Como que você faz Pra um adolescente Entender isso Que não é só pegar a bola Sai de blanco Todo mundo E fazer o gol Cara É complicado É difícil É difícil Dependendo da idade É difícil Dependendo da idade não Dependendo Dependendo do jogador Do menino Porque tem Tem menino de 12 anos Que entende Tem menino de 15 anos Que dane-se Mas o que eu falo Pra eles é Não deixe As habilidades Não deixe As futebol arte Mas O futebol mudou O futebol É mais moderno Mais tecnológico Então É mais complicado É lidar Com o futebol de hoje Do que Antigamente Então Marcação Tá mais pressionada Então Não é aquele Jogo Ah O time tá com a bola Então tem Tem espaço Não Pegar a bola Então a gente Já jogou Com um atlético No CD do Caju Os meninos Não respiravam Não respiravam Pauleira O tempo inteiro Recebeu a bola Tem dois, três Em cima de você E aí Quer driblar Como Como? Como? Quer driblar? Tenta driblar Tenta uma Tenta duas Vai perder as três A terceira Vai driblar? Vai sair Eu sou assim Tentou 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 Não deu Tá prejudicando O time Sai Mas a partir de quando Que você entende Que é um recurso O drible E não Uma firula Dependendo da situação Do campo Onde que o atleta Tá no campo Com quem ele tá jogando Campo E no meu O acompanheiro Então Atleta e companheiro Tem um acompanheiro livre Tem Mas Tá num Um espaço de campo Que ele pode fazer isso Faz Agora Ele fez Deu certo Fez de novo Não deu Não deu Então tenta outra coisa Então eu não vou tirar Aquele futebol arte Mas se não deu Uma, duas, três vezes Muda Pra que tentar? Vai pressionar 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 Vai perder toda hora Então muda Então O que eu falo Pros meus atletas É A gente tem um modelo de jogo A gente tem a capacidade Tem um posicionamento É Meio fixo ali É Já Pré-determinado ali Pra uma situação Então Você joga com Dez pessoas Você mais dez Não é você Contra onze Sim Então tem que trabalhar É um futebol coletivo Não é individual Quer jogar individual Joga tênis Natação Você tá jogando futebol Ping pong É Leonardo Perdão Esqueci o nome da Talita Talita Vocês têm filhos? Não Pretendem ter Pretendemos Mas daqui Alguns anos Daqui alguns anos Então daqui a alguns anos Vocês vão lá na Happy Garden Cara Happy Garden Cara Você conhece a Happy Garden Campo Largo? Inaugurou agora Em novembro Dezembro É Foi final do ano passado Faz tempo que eu não vou Pra Campo Largo É Faz tempinho Cara Pensa numa loja Que tem tudo Pra criança Além disso Você sempre fala Aqui nos podcasts Tá na principal Cara Segue aqui Embaixo Tá passando O arroba deles Happy Garden Ponto CL Cara Tudo que você precisa Pra tua criança Tem lá Além disso Tem um que? Cara Sabe aquela loja chata Que você vai com teu filho Eu tenho uma filha de três A Safira Meu amor Um beijo O Thiago Tem a Ana E o Thomas Também Cara Sabe aquela loja chata Que você vai Que a criança Fica irritada Nervosa Porque é um monte De arara E um monte De roupa Sem graça No meio do caminho Lá não é assim Cara Lá tem um Playground Pra criança Ficar se distraindo Tem um livrinho Pra elas pintarem Tem não sei o que Pra se pendurarem Cara Dá pra fazer o que quiser Na lojinha Maravilhoso E roupa e qualidade Não é nada pegada Maravilhoso De qualquer lugar É direto do fornecedor Happy Garden Não é preço Happy Garden É valor Vamos lá galera E cara Também puxando de novo E repetindo Cara O podcast é nosso Tô virando neto Já também Sofri Passo raiva Com o Atlético E Entre tapas E beijos Deixa eu te perguntar uma coisa E o Turra Tá gostando? Porque eu tava conversando Com os amigos Meus lá do clube Acham que Tá mais ou menos Que vai cair já Cara Eu acho que o Turra É bem aquilo Que a gente conversou Esse item de transição Entendeu? Eu acho que ainda Tem coisas a evoluir Cara Eu acredito que Só do fato de você Ser auxiliar técnico Do Felipão Com certeza Ele já aprendeu Muita coisa Sim Mas acredito que Na beira do campo Sozinho É outro esquema De se aprender Né cara Mas você acha Que ele dura Até o Libertadores? Dependendo do Petralha? Do Petralha? Dependendo dele É ele que vai saber Se ele vai ficar ou não É resultado Então Aí que tá Entendeu? Tá pegando agora E pelo amor de Deus Sem desmerecer também Mas é lógico O Paranaense Cara É um nível abaixo Então eu acho que A gente ainda precisa Ter um teste Maior Cara Acredito muito No trabalho dele Que acho que é um cara Show de bola Mas a gente tem que testar Não adianta Eu sou meio Como pode ser Eu sou meio Fora ali Porque eu não gosto De falar de mal De nenhum treinador Eu sou treinador Então Você sabe Nossa Então é complicado Mas é legal É legal Com certeza E outra coisa Que eu ia falar Cara Esse negócio Entre tapas e beijos Às vezes se dá um soco Na tela da televisão Mas é normal Acredito que Um problema Que o Atlético Teve Na última temporada Cara Com certeza Foi bola aérea Tomar gol Idiota De bola aérea Então Pensa comigo Você pensou que massa Que ia ser Se o Atlético fosse campeão Da Libertadores Perdendo de 5 a 0 Do Day Strong Na Bolívia Tomando 5 gols De cabeça Outra coisa No Brasileirão Também Do ano passado Lá no Maracanã O Atlético Tomou 2 ou 3 Gols de cabeça Também Cara A gente está O que eu bastante Viu Cara Thiago Heleno É um zagueiro Forte e alto Sim Pedro Henrique Manco Forte e alto Ganha com a bola do pé Acho o Pedro Henrique Mais Mais fracão E cara É uma opinião minha Eu acho ele craque Se você vier Eu também acho você craque Vem aqui Estamos esperando você Fala Botando mal do Pedro Henrique Mas ele é bom jogador Cara O Nico Eu sempre achei bom O jogador O Nico Hernandes O Matheus Felipe Também Que é aquele zagueiro Bom de bola Voltou o Zé Ivaldo Então cara Digamos assim Que a gente tem um muro Na frente do Bento Cara Como que mesmo assim A gente leva Tanto gol de cabeça Qual que é o problema Crônico Que a gente tem disso Cara Eu vou te falar assim Eu não estou lá Para saber como é o treino Não estou lá Para saber como é o dia a dia Mas eu tenho certeza Que eles treinam Isso é óbvio Que eles treinam Mas onde que está errando Mas assim ó Eu tenho um post no Instagram Então tudo que você quer saber De futebol Está no meu Instagram Passa o arroba aí lá Arroba treinador .leonardochaude Então Eu justamente Fiz um post sobre isso Então O post é Três motivos Que você sofre Na bola parada Primeiro motivo É Posicionamento Do jogador dentro da área Segundo motivo Posicionamento Do jogador fora da área E O terceiro Último motivo Claro Tem outros motivos Mas eu citei três lá Posicionamento Individual Do atleta Então O atleta está como posicionado O atleta está como Dentro de campo Está bem No jogo Está mal Como está o psicológico Está bem Não sei Ele está num dia bom Ou dia ruim Então Está concentrado No jogo Está concentrado Ah O futebol hoje É estralo de dedos Então Quem imaginou Em quatro minutos O Brasil Ser eliminado Ninguém O que o Fred E o Casimiro Estavam fazendo Na linha de fundo Não sei Porque o Tite Pediu para não Fazer isso Porra O Neymar Pediu para não Fazer isso Mas os caras Estavam loucos Estavam E foi falha Tanto no gol De Camarões Quanto no gol Da Croácia Foi falha De marcação O atacando De Camarões Entrou no meio Dos dois Zagueiros Cabeçou Sem pular Mas ali Tem esses três fatores Então Posicionamento Dentro da área Posicionamento Fora da área E a parte individual Do atleta Como ele está posicionado Como o atacante Está posicionado Como dá o dia Do teu atleta Então Porque é muito fácil Falar assim Ah O cara é ruim Mas tem fatores Por que o cara é ruim Se ele for ruim Ele não foi jogador De futebol Sim Mas tem fatores ali Então É O atleta O atleta Levou quatro gols Mas por que Ele levou quatro gols O primeiro gol Levou o primeiro gol E aí O psicológico Do atleta Tem vários fatores Então Esses três fatores Para mim É fundamental Então Por isso que eu falo Que futebol Tem quatro vertentes Técnico Físico Tático E mental Cara Hoje não deu Para a gente Passar um som aqui Mas Tem a Playtime Playtime Localizada aqui Dentro do Shopping Cristal Playtime Uma loja de instrumentos musicais Para você que precisa Daquela guitarra Que você sempre sonhou Uma Epiphone Uma SG Uma Les Paul Seja lá qual for Galera Playtime Show de bola Os caras são fera Além de patrocinadores Eles locam os equipamentos Para a gente estar usando Aqui dentro do estúdio Do Cristal Inclusive Cristal Para quem não conhece Shopping Cristal Cristal Podcast Aqui tem dois cenários Galera Esse cenário de mesa Que vocês estão vendo Aqui agora Que a gente está gravando Com o Léo E no outro lado Que não dá para ver agora Mas a produção pode colocar Na edição depois Uma fotinha Cenário de poltronas Para você que quer fazer Um podcast mais corporativo Uma entrevista Uma coisa mais séria Dá para fazer um cenário De poltronas Galera Para você que quer gravar O teu podcast Vídeo documentário Treinamentos Enfim Qualquer tipo de vídeo Vem para o Cristal Que aqui tem tudo Cara eu garanto Que você nunca viu Uma estrutura dessa na vida É diferente E para fechar Cara a galera Ficar com muita fome Depois de terminar um jogo Olha Nunca vi isso Mas tem gente Que vai no McDonald's Cara Que McDonald's Que nada Vamos falar do cabana A galera aqui do estúdio Toda vez que eu falo Em cabanas Eles querem sair Daquele Curitiba E ir para a Campo Lar E comer Nunca fui para a cabana Cara Então você vai lá Sabe aquele lanche Que enche a mão Dois quilos De bacon e frango No mesmo lanche Cara É para você lambuzar Aquele lanche raiz Nada de frescurinha É aquele lanche raiz Que você está Com a sua Com a sua responsável Lá por exemplo Cara divide Porque é muita coisa A cara que ela olhou lá Perdão Desculpa Brincadeira Cara Show de bola Michel Ó Prepara um lanche Para o Léo Aqui para a responsável Dele Que eles vão lá Comer É isso aí Saindo aqui A gente vai direto Um abraço Michel Um patrocinador E um parceiro Da agência de Juim Também Há muito tempo Falando de agência de Juim Para você que está assistindo A agência de Juim Fica localizada No centro de Campo Largo É de minha propriedade O Lucas é o gerente De marketing na agência E hoje nós atendemos 22 estados no Brasil Com assessoria E marketing digital Para você que precisa Cuidar de alguém que cuida Do Facebook Do Instagram Do Youtube Sei lá Qualquer mídia digital A gente está lá Para cuidar para você Para você não se preocupar Mais com conteúdo na mídia Inclusive tráfego pago Para você vender bem Na internet Arroba Agência de Juim E também lá A gente trabalha muito Essa questão do Quanto é importante Humanização de mídia A gente solta bastante Reels com dicas Então cara O mundo digital É muito sazonal Eu estou pegando Algumas dicas Opa Você viu aquele vídeo Que a gente fez Lá sobre gravação Sim Cara Só faz Só faz Só copia Quanto sei Quanto vai ver Você vai gravar um reel Você olha para a tela do celular E fala Puta Cara Você pega aqui E fala assim Vai posta Você pega o celular Faz um selfie Ah não ficou bom Ah não ficou bom Cara Você faz 30 40 vídeos O último está bem pior Que o primeiro E para eu fazer Eu falando no celular É a mesma coisa Eu pareço bobo Assim Eu pego o celular Sim Vou gravar Nossa Ficou horrível Vou de novo Falei Ah Larguei irmão Larguei irmão Cara Isso aí Você está lavando louça Você está no banheiro Está no banho Cara só treina Treina porque assim É exatamente isso Você vai gravar um story Putz cara Não fiquei bem nesse ângulo Daí faz mais de baixo Putz Fiquei pior ainda Só posta Só posta Cara depois você já está estressado Já está nervoso Já está suando Então cara Já está com a veia saltando Aqui no 18º story Que você grava Cara fala Você que não humanizou Tua mídia ainda Mostra a cara Que isso vai vender muito mais Esquece do postzinho Mostra a cara Eu preciso fazer isso Para vender meus produtos Vamos lá então Vamos lá Leão Agradecemos muito Tua parceria Tua participação Aqui no Digicast Cara Logo logo vai ser lançado Como a gente já falou Se quiser passar o arroba Do teu Instagram De volta para a galera Obrigado Agradeço o convite Além de treinador Também eu sou Personal trainer Então Personal trainer E personal soccer Então se você é atleta Quer melhorar Sua parte de tática Técnica E física Pode me chamar Ali no No direct Também eu sou Responsável pelo ebook Se você quer entender Um pouco sobre tática Então eu tenho um ebook No Hotmart Onde que as pessoas Encontram esse ebook Na Hotmart Na Hotmart Tem o link ali Na minha bio Tá na biografia É só letra para as pessoas Encontrarem você com mais facilidade Arroba Treinador Ponto Leonardo Chaude C-H-A-U-D É isso aí E também eu sou Tenho uma consultoria Para treinadores de futebol Ou para quem quer entender Um pouquinho sobre futebol Então é só me chamar Que a gente conversa O homem faz tudo Eu faço tudo Eu falei no começo Um cara que sabe tudo em futebol Ou Não né Mas ele mostrou que sabe Aliás Aliás Tiago Esperamos você aqui Descobrimos hoje Esse caso de famílias Esperamos Eu vou trazer o Tiago aqui Isso aí cara Podia até ter vindo os dois juntos Podia né Ia dar um bate-papo legal Podemos marcar Podemos marcar Os esporros que você já teve que dar nele Ou nunca precisou Ah não Esporro não Só do Oriente Só conselho Só conselho Meu filho Não faz essa merda Não Dá uns tapas na cara dele Pronto Já resolve né Eu acompanho ele Eu acompanho ele em jogos Ele estava no Rope agora Então eu acompanhei todos os jogos dele No Profissional Em Campo Largo Então eu não viajei junto Mas ele me pergunta algumas coisas Então eu aconselho ele Tento melhorar ele E a parte tática Técnica Dentro de campo Então Ele é um cara fantástico Gente boa Gente boa Tem um futuro enorme Com certeza Com certeza Ele vai encontrar um clube Rapidão É isso aí Galera Para você que ficou até o final desse vídeo Esse podcast Digicast Podcast Segue nas redes sociais Arroba Digicast Podcast Em todos os meios digitais Você vai encontrar com o mesmo arroba Youtube Instagram Facebook Tem lá Até o Linktree Lá que é gerenciador de links Segue lá Segue o Léo também Segue o Lucas E eu Estoco MKT Lucas Lunardon Daqui a pouco o pessoal vai Colocar os arrobas na tela Se alguém quiser também me convidar Para Como eu falei Jogar na Finlândia Na Suécia Eu sou ruim Mas eu vou Para completar time Eu vou Tchau Chega Quer jogar bola? Vou jogar bola então Galera Um abraço para todo mundo Valeu Tchau Tchau Um abraço